Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bibica. Oi gente, e ela já apareceu aqui uma vez em uma SMA, e a Bibica não é muito fã de SMA, então ela tá aqui na força do ódio. É verdade, hoje a gente separou alguns gatilhozinhos pra fazer você sentir muito soninho. Então antes de começar o vídeo, o que é pra eles não esquecerem de deixar o like e de se inscrever no canal aqui embaixo se você for novo por aqui, e seguir a Bibica lá no Instagram, se você quiser, é claro. E deixa ideia pros próximos vídeos de tamanho assim aqui, tá? Vamos começar com esse daqui que é o preferido da Bibica, que ela já tava doida pra fazer já. E agora eu faço só uns notebooks. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí Então, vamos lá. 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 Escolhi o zero. O zero. Vamos lá. 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 O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Não se esqueça de deixar um seu like, 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 like Tchau, 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 tchau 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 Como é que foi essa experiência de fazer isso aí pela primeira vez? Gente, me perdoa pra quem gosta, mas foi muito chato Fazer e assistir é um saco Como assim? Eu odeio todas as minhas vozes e não espere a pipica aqui de novo, tá? Eu fiz o vídeo pela Mayara porque ela quase implorou Porque ela queria assistir há muito tempo Sim, toda hora mandaram mensagem Mas se tem muito comentário pedindo pra ela voltar, ela vai voltar sim Mesmo que ela não queira Eu vou se apagar Gente, espero muito que vocês tenham gostado E se você esqueceu de deixar o seu like Vem aqui embaixo e deixa o like agora, tá? Um beijo E até o próximo vídeo